Eu ouvi uma história, um tempo desse, e não sei se foi o reverendo Hernandes que estava contando com aquele jeito especial que ele tem, que Deus deu pra ele, e que a gente é muito edificado, mas talvez você até conheça essa história. A história do menininho que perguntou para o seu pai qual o tamanho de Deus. Alguém já ouviu essa história? Alguém já ouviu? E aí o pai ficou meio, né, essas perguntas teológicas feitas pelas crianças, elas deixam a gente numa saia justa danada, né? Mas o pai ficou matutando e de repente viu um avião distante e apontou para o filho, meu filho, aquela nave é grande ou é pequena? E de acordo com a distância, o menino é pequeno, papai. E o pai então levou o menino ao aeroporto e viu um Boeing, aquela nave enorme, se aproximou e falou, e esse avião é grande ou é pequeno? O menino é grande, papai. E aí a ideia é o seguinte, quanto mais distante de Deus, por conta dos nossos olhos ofuscados, obscurecidos, impedidos, a gente pensa que é pequeno. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você terá noção da sua grandeza e os seus problemas, suas lutas se tornarão cada vez menores, porque o seu Deus é maior do que tudo isso. O texto que nós estamos trabalhando em Isaías mostra a grandeza de Deus. Mostra um Deus grandioso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus imenso em seu poder. E esse Deus grandioso, quanto mais a gente se aproxima dele e escuta a voz dele, menores nós nos sentiremos, mas também é verdade que nós nos sentiremos mais amados. Porque você começa a pensar e falar assim, olha, diante desse tamanho, dessa grandeza, dessa glória, desse poder, e eu tão limitado, tão oscilante, tão fraco, tantas vezes assaltado por dúvidas, por medos, esse Deus me ama, esse Deus me ama. Nós estamos trabalhando em Isaías, uma série temática intitulada O Confronto. E nós já ouvimos duas mensagens no capítulo primeiro, e hoje eu convido você a irmos para a terceira mensagem. E aí a gente chega num momento em que Deus está convidando aquele povo. Aquele povo para o qual Deus já disse pelo profeta, olha, o corpo de vocês está tomado de chagas, vocês são filhos rebeldes. Eu não suporto mais o culto de vocês, o culto está pesado. Esse sacrifício que vocês trazem, eu não suporto mais isso, esse ajuntamento misturado com iniquidade. Então Deus já falou severamente com o seu povo, já falou conosco aqui pelas manhãs de domingo. Mas a gente chega agora, Deus vem e fala para o povo, e eu convido você então a olhar e a me acompanhar na leitura do texto de Isaías, capítulo primeiro, versículo 18 ao 20. Assentado como vocês estão, com os olhos atentos à leitura do texto, a voz de Deus, a palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração nessa manhã, que diz assim, diz o Senhor na sua palavra, Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor, Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmezim, se tornarão como a lã. Se ouvirdes, e me ouvirdes, ou se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Uma vez mais, fecha os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, o Senhor está neste lugar. Tua presença aqui é real. Tua presença é santa, é poderosa, é consoladora. E, ao mesmo tempo, a Tua presença nos confronta. E nós somos despidos da nossa autoconfiança diante da Tua presença e da Tua majestade. Estamos diante desse maravilhoso convite que foi endereçado aos nossos irmãos há quase três milênios. E hoje, esse mesmo convite chega pra nós. Uma voz fresca, suave, poderosa, que alcança os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração. Que o Teu povo entenda o convite do Senhor nessa manhã e acolha esse convite de bom grado e se achegue à Tua presença pra receber o que o Senhor Deus promete dar aqui nesta passagem. Em o nome do Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Convite gracioso. Convite gracioso. Nós falamos na primeira mensagem que o livro do profeta Isaías é intitulado pelos estudiosos como o Quinto Evangelho. O Quinto Evangelho. e por outro lado o profeta é tido como o evangelista do Antigo Testamento. E o nome do profeta significa salvação de Deus. Tendo isso em mente que o Evangelho ou o livro do profeta Isaías considerado o Quinto Evangelho que o profeta é o evangelista e que o nome dele significa salvação de Deus, quando a gente chega numa passagem como essa isso começa a fazer sentido porque o que a gente tem nessa passagem é o evangelho. É o evangelho que chega para nós com essas implicações, com as reivindicações. A reivindicação para crer, você precisa crer. E a reivindicação para se arrepender, você precisa se arrepender. E o profeta dá essa notícia para o povo. O povo que já tinha sido confrontado por Deus, agora o povo recebe essa maravilhosa notícia. mas me permita dizer ainda que o Senhor ele lançou nos versos que nós já lemos do verso 1 ao verso 17 o Senhor lançou um ultimato para o povo. Em que termos? O Senhor denunciou a condição daquele povo, o comportamento daquele povo. O Senhor denunciou o comportamento religioso, a religiosidade hipócrita daquele povo e exigiu que aquele povo nós vimos isso no versículo 16 e 17 exigiu que a justiça social que o cuidado com os órfãos com as viúvas que os opressores fossem denunciados então ele exigiu que a justiça social fosse promovida na terra no meio do seu povo onde o seu povo se encontrava. E agora a gente chega num texto que tem essa boa notícia que tem esse convite e o que tem aqui nesse texto é a ideia é o seguinte a obediência a obediência ao convite a obediência a voz do evangelho a boa notícia de Deus que olha pro povo e fala vocês estão enfermos vocês estão doentes vocês são rebeldes e então a voz de Deus vem pra esse povo e diz olha se vocês me obedecerem isso tem a ver com a reivindicação do evangelho fé e obediência essas coisas fazem parte da resposta que nós damos ao evangelho a obediência de vocês vai garantir perdão e restauração e as bênçãos pactuais as bênçãos da aliança mas que fique claro pra vocês a desobediência de vocês continua ela vai acarretar a destruição de vocês se vocês continuarem com esse coração empedernido endurecido insensível e se vocês não acatarem se vocês não virem para receber o que eu tenho pra dar e o que vocês precisam vocês serão destruídos irmãos Deus vê tudo Deus vê o coração Deus vê a cabeça Deus vê o corpo do povo tanto do corpo do ponto de vista de igreja de comunidade mas do ponto de vista de cada um de nós de como que nós estamos e de como nós nos encontramos mas ao mesmo tempo também esse mesmo Deus que vê que faz essa radiografia do povo da condição espiritual do povo esse mesmo Deus tem a solução para esse povo Deus tem o remédio do qual nós necessitamos nessa manhã Deus tem perdão pra nos dar nessa manhã Deus quer nos restaurar nessa manhã e Deus pode fazê-lo e aqui nesse texto nós vamos ver três verdades o convite a condição e a consequência o convite a condição e a consequência nós vamos ver nesse texto a mensagem do profeta aqui nesse texto ela reforça a ideia de tribunal que nós já falamos aqui também a ideia de tribunal do promotor de acusação e juiz que é o próprio Deus das evidências que são levantadas das provas incontestáveis da condição do povo tudo isso tem das testemunhas que são convidadas céus e terra o universo é convidado pra testemunhar que o povo está sendo convocado pra comparecer perante o tribunal de Deus e Deus já fez isso nos versículos que nós já lemos agora com essa ideia de tribunal o convite de Deus o chamado de Deus a convocação de Deus a intimação de Deus para comparecer diante do tribunal é para o povo receber perdão um povo que tem a história um povo que tem as evidências que depõem contra o povo um povo que está numa condição deplorável espiritual moral em todos esses aspectos que envolvem a vida na sociedade e vida de culto esse povo agora é chamado a vir pra receber perdão de Deus o vermelho quando nós lemos aqui escarlata e vermelho são cores que simbolizam a culpa do povo é pra atenuar a culpa do povo pra dizer olha a condição do povo e ao mesmo tempo que Deus faz isso que Deus traz isso com vivas cores e o povo conhecia essa linguagem para o povo isso era mais palpável do que pra nós em razão da distância cultural da linguagem que era mais conhecida deles e que eles entendiam muito bem mas essa linguagem chega pra nós e de alguma forma pelo auxílio do espírito nós compreendemos também essa situação passando o povo e isso pode servir nessa manhã pra persuadir a sua mente o seu coração pra que você seja dissuadido pelo Senhor Deus e convencido pelo Senhor Deus a vir é a comparecer diante do trono da glória e da graça de Deus o Senhor portanto está dizendo eu tenho o remédio que vocês necessitam a condição de vocês é terrível ainda ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão diz o texto brancos como a neve ainda que sejam vermelhos escarlata vermelho né pra mostrar a culpabilidade do povo como cabezinhos se tornarão como a lã se por um lado vermelho escarlata simboliza a culpa simbolizam a culpa por outro lado neve e lã simbolizam a purificação aquilo que Deus está para fazer o que nós estamos vendo diante desse quadro que nós já vimos que Deus já deixou claro para o povo e o que Deus está dizendo aqui é que Deus faria a remoção total não é a remoção parcial não a remoção total de tudo aquilo que tem relação com a vida pregressa com a vida impura com a vida do passado permeada de impurezas de pecados da mente de pecados do coração de pecados que se manifestam na sociedade na vivência e nos relacionamentos Deus está dizendo eu vou remover tudo isso eu tenho o que vocês necessitam e eu estou disposto a conceder a vocês mas para isso é preciso que aconteça uma coisa ai irmãos ai irmãos que que coisa maravilhosa a gente está vendo esse texto que coisa maravilhosa que oportunidade incrível Deus está concedendo para esse povo que oportunidade extraordinária talvez você não esteve aqui nos domingos que já ficaram para trás talvez você não ouviu talvez você não teve ainda a oportunidade de ler os versículos que nós já demos conta aqui na exposição mas o que já está acontecendo aqui é Deus oferecendo uma oportunidade para um povo alienado um povo rebelde um povo endurecido que oportunidade da graça que graça maravilhosa o Senhor meus irmãos ele está sempre pronto faz parte da sua natureza do seu coração restabelecer novos começos novas oportunidades para um povo que decidiu viver distante e em rebeldia contra ele Deus não desiste do seu povo amado e querido e a esse povo amado e querido e escolhido antes da fundação do mundo e atraído na história e no tempo ele convida esse povo Deus se dirige a esse povo nesses termos dizendo vinde vinde o convite da graça do Senhor sinaliza uma oportunidade de recomeçar de reiniciar uma relação que é transformada e restauradora pela própria graça de Deus que o povo necessita e que Deus está oferecendo ao povo agora irmãos a restauração a restauração ela passa terminantemente pelo comparecimento à presença do Senhor Deus eu vou repetir restauração perdão a remoção da culpa o retirar o fardo pesado dos nossos ombros passa terminantemente é necessário que a pessoa compareça à presença de Deus se decidir ficar distante se decidir dar com os ombros e dizer eu não preciso eu não quero eu tenho receio de aproximar eu tenho vergonha de me aproximar então você ficará encurvado sufocado oprimido pelo peso da culpa e do pecado isso não é uma coisa nova desde o início é assim foi assim com Adão e será sempre assim quando Adão e Eva eles pecaram contra Deus eles foram iludidos e aplicaram no coração a dúvida e a incredulidade germinou e brotou e eles rebelaram-se contra Deus vocês se lembram que eles se esconderam eles tentaram cobrir a nudez aquela tentativa que o ser humano tem preste atenção nisso aquele episódio que Adão e Eva coleta folhas de figueira para cobrir a nudez é sempre uma ação de obras do ser humano de querer cobrir o que não se pode cobrir dos olhos de Deus só Deus pode com a justiça de Cristo cobrir a nossa nudez mas eles tentam e eles então tomam a rota da fuga do subterfúgio de esconder-se de Deus por quê? porque estão com medo porque estão constrangidos diante daquilo que eles fizeram e eles então com a culpa eles se escondem de Deus e o que acontece? Deus vem e procura o homem Deus pergunta ao homem onde está você? Deus pergunta você nessa manhã onde você se encontra existencialmente escondido? com medo distante? mas você que se encontra escondido com medo e distante pensando que é possível ficar e que é melhor ficar distante de Deus Deus graciosamente se dirige a você nessa manhã dizendo vinte não fique existencialmente onde você se encontra vinte venha venha porque é o comparecer diante de Deus que traz que traz tanto a ideia pedagógica quanto a ideia de restauração de restauração é didático é pedagógico porque é preciso aprender e trilhar o caminho da graça de Deus para se encontrar com Deus por meio de Jesus para receber aquilo que nós necessitamos que é perdão restauração do nosso coração teimoso e pecador é pedagógico porque versa sobre a nossa responsabilidade é preciso que no âmbito da nossa responsabilidade haja movimento em direção a Deus passos precisam ser dados em direção a Deus conquanto Deus venha e chama e pergunta onde está você e o Deus que pergunta onde está você ele diz vinte saia de onde você está e venha o caminho está pavimentado não precisa ter medo eu sei que a condição de vocês é uma condição deplorável é ruim é complicada mas eu tenho para dar para vocês o que vocês precisam é restaurador porque é assim que se experimenta o perdão Deus foi atrás de Adão mas Adão teve que sair da moita e comparecer a presença de Deus e ao comparecer Deus conversa com ele Deus faz a promessa da vinda do Messias Deus diz que vai que vai nascer da mulher aquele que vai pisar a cabeça da serpente conquanto o calcanhado o filho da mulher será ferido fazendo alusão aquilo que aconteceria com o Senhor Jesus na cruz mas ele ao mesmo tempo está mostrando solução e ao mesmo tempo um homem que tentou cobrir a sua nudez com folhas de figueira e não foi possível porque mesmo estando com folhas de figueira ele tem vergonha de estar na presença de Deus 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 sacrifica o animal Deus tira a pele do animal e há derramamento de sangue e portanto a nudez do homem é coberta com as vestes que Deus providencia e não com as vestes que nós providenciamos mas o coração fica envergonhado por conta da culpa por conta do que fizemos do que falamos do que deixamos de fazer mas ainda assim a voz de Deus diz vinde oh Deus está convidando você aqui nessa manhã Deus conhece Deus já mapeou o que passa na sua cabeça Deus vê o que está no seu coração Deus sabe o que aconteceu com você nesses dias Deus conhece a sua vida pregressa e mesmo assim Deus convida você dizendo vinde vinde quem está convidando é quem tem o perdão para conceder quem está convidando é quem tem graça para derramar sobre a nossa vida e quem são os convidados os convidados os convidados são pecadores pessoas cujo currículo está manchado o currículo está manchado você sabe que a gente não coloca no currículo aquilo que depõe contra a gente você vai no escritório de uma empresa para passar por uma entrevista e a pessoa pede lá para você coloque aí suas qualidades isso, aquilo aquilo você não coloca o máximo que você coloca porque soa bem soa bem talvez você já fez isso você coloca assim eu sou perfeccionista meu defeito é eu sou perfeccionista mas você não coloca que você é turrão que você não consegue trabalhar em equipe que você não não consegue acatar instruções para ser liderado você não coloca isso porque você sabe que isso pode retirar você do cenário da possibilidade de ser contratado você não coloca nós não colocamos no currículo o que realmente somos e o que realmente praticamos mas Deus sabe não é preciso colocar no currículo porque ele conhece ele conhece todas as coisas ele vê todas as coisas ele sabe todas as coisas e mesmo assim ele convida vinte vinte os nossos convites são endereçados a quem? quem é que você convida para ir na sua festa? às vezes tem a ver com a questão de recursos às vezes tem a questão de afinidade quem é que nós convidamos para participar dos nossos banquetes? quem é que nós convidamos? nós somos seletivos nós somos seletivos para convidar às vezes é questão de espaço tem um tantão de coisa mas nós se não alinhamos com determinadas pessoas se a gente tem alguma reserva por alguma situação nós não convidamos Deus entretanto convida para o banquete pessoas e quais são essas pessoas? quem são esses convidados que Deus está falando? vinte são os hipócritas religiosos que ele já falou aqui atrás quem são essas pessoas que Deus está convidando para que elas venham? são aqueles que Deus falou assim filhos vocês se rebelaram contra mim são essas pessoas quem são as pessoas que Deus está convidando? são os mentirosos você é mentiroso Deus convida você nessa manhã pode vir mentiroso pode vir mentiroso você é maledicente você mulher tem a língua maior do que o seu corpo Deus está dizendo pode vir pode vir pode vir nós somos seletivos eu sou seletivo você é seletivo Deus entretanto pavimenta o caminho e fala pode vir você visitou o site pornográfico indevido você está sendo convidado nessa manhã pode vir você que está com essa mente detonada escravizada oprimida por essas coisas impuras e imudas venha Deus está convidando por aqueles que até mesmo cometeram adultério é Deus está dizendo venha adúltero venha idólatra venha venha porque eu tenho o que você precisa mas se você resolver ficar onde você se encontra no seu quadro existencial de opressão e alienação você vai continuar e você vai morrer mas eu tenho o que vocês precisam vinde quem está entendendo aqui? está entendendo? somos seletivos ou não somos? Deus convida para todos nós Deus convida os vaidosos Deus convida os jactanciosos Deus convida a todos nós pecadores aqui nessa manhã convidou aqueles nossos irmãos do passado convida-nos nessa manhã que é o Senhor Jesus quem disse em Mateus capítulo 11 28 vinde a mim vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados e eu disse Jesus e eu vos aliviarei Deus convida nessa manhã os pecadores que estão aqui na nave do templo da igreja presbiteriana do Guaradois Deus convida você que está acessando o canal nesta hora Deus convida você para que se achegue e receba o que você precisa é a promessa a promessa está posta o convite é feito e a promessa está aqui Deus diz olha ainda que os vossos pecados sejam olha só irmãos ainda que os vossos pecados sejam como escarlato eles se tornarão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como carmesim se tornarão como Alain diz o Senhor Deus condena mesmo os atos pecaminosos mas Deus exige nova postura e além disso Deus oferece um remédio para a alma enferma Deus oferece remédio para você e para mim nessa manhã agora irmãos prestem atenção a resistência impede as pessoas de virem resistências existências da alma do coração coisas mais de dentro do que de fora às vezes não são situações circunstanciais que impedem você de vir é você mesmo é o seu próprio coração que impede você de dar o passo em direção a Deus colocando as suas conchas acústicas para ouvir e acolher o convite de Deus te digo nessa manhã que a dureza de coração e a falta de humildade mantém as pessoas prisioneiras e escravas dos seus próprios pecados é isso que mantém as pessoas endurecidas falta de humildade endurecimento não quer dizer chegar a Deus se por um lado irmãos que a gente está vendo aqui se por um lado a linguagem do antigo testamento ela atesta que o perdão é fruto da graça de Deus por outro lado essa mesma verdade que anda de mãos dadas com a graça oferecida existe também que haja arrependimento confissão de pecados também é preciso que haja esse reconhecimento das nossas condições do modo como nós estamos vivendo do nosso estado pecaminoso para que diante da responsabilidade desse maravilhoso convite nos acheguemos a Deus para receber o perdão para receber o perdão naturalmente naturalmente que nem todas as pessoas irão se beneficiar com esta graça maravilhosa do perdão sabe por quê? porque elas ficarão onde elas estão elas ficarão onde elas estão uma tribo uma tribo uma tribo que vivia numa caverna escura úmida e fria não via luz nem havia experimentado o calor da luz pessoas trêmulas pessoas morrendo dentro daquela caverna havia um grito diante daquela situação na qual elas viviam porque ali havia o espírito de morte elas não progrediam elas definhavam elas emagreciam e de repente uma pessoa como que escutou o gemido delas a condição delas e veio e adentrou a caverna e elas amedrontadas distante sem querer se aproximar havia o movimento daquela pessoa como que colocando empilhando madeiras e de repente há uma faísca de fogo e há uma tocha e ela cresce e aquelas pessoas não conseguem não querem olhar pra luz elas que lá dentro dos corações mostravam e havia uma voz dizendo que elas queriam água que pudesse aquecê-las e servir de direção pra elas e agora finalmente tem aquele fogo dentro da caverna e a voz que acendeu o fogo convida se aproximem se aproximem do fogo para serem aquecidos e elas dizem não podemos porque a luz faz com que os nossos olhos passem por um tipo de dor não conseguimos olhar e a voz dizia venham isso vai passar é só o primeiro momento de olhar para a luz depois vocês vão acostumar e vão se beneficiar com o calor do fogo e eles não querem eles fecham os olhos e se afastem e vão se afastando e vão entrando para o final recôndito da caverna até que uma mulher sai da última fileira e vem e se aproxima do fogo e percebe e ela então é aquecida depois dos seus olhos vencem aquele momento mais difícil do encontro com a luz e ela fica como que indecisa pensando mas deixarei eu o meu povo nas trevas como que fica eu agora sei do calor preciso desse calor preciso ser aquecida vejo a luz como benéfica é a luz mas e o meu povo nas trevas e ela pensa em voltar e titubeia e de repente a voz diz para ela não você pode pegar um grafeto e leve também luz para eles que estão nas trevas para que eles também se acostuem o que nós aprendemos de um grupo de uma tribo que está na caverna é que você não pode continuar nas trevas você precisa de fogo você precisa aquecer sua alma você precisa de perdão mas você não pode ficar lá no recôndito da caverna você precisa vir para perto do Senhor Jesus você precisa vir para Deus e vindo para Deus pegar a tocha a faísca do fogo do Evangelho e levar para outros que se encontram na mesma condição que você se encontrava você precisa acolher o convite nessa manhã é necessário que você acolha o convite e se aproxime da luz que é Jesus do Deus que diz eu vou perdoar vocês eu vou tirar esse fado pesado dos ombros de vocês se aproxime nessa manhã ele diz vinde 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 escute a voz graciosa do teu redentor nessa manhã e sai da escuridão sai dessa condição de culpa de peso e venha para receber o perdão do maravilhoso salvador Jesus Cristo nosso Senhor a segunda coisa é a condição a primeira é a promessa a segunda é a condição ai eu estou com a voz aqui da menina do Davi Assunção versículo de número 19 se quiseres e me ouvires comereis o melhor dessa terra você precisa entender uma coisa aqui a linguagem a linguagem utilizada empregada pelo profeta aqui é a linguagem pactual a linguagem da aliança do Deus que chamou o povo para fazer uma aliança que fez promessas para esse povo e ao mesmo tempo estabeleceu condições olha como é que se vive nessa relação comigo é assim se sair da linha isso vocês deixarão de experimentar o que vocês tanto desejam e precisam então essa é uma linguagem pactual na linguagem pactual se encontra a deveres e se encontra os benefícios promessas e deveres as responsabilidades as promessas do pacto elas vêm acompanhadas pela condição pactual eu pedi a Gabi para projetar se for possível duas passagens do antigo testamento e duas do novo testamento para você falar assim ah não é só no antigo testamento que existia esse negócio de condições no novo não existe então se for possível eu pediria para que ela projetasse aí o capítulo 28 do quinto livro do Pentateuco do versículo 1 a 3 eu leio e você acompanha se você tem boa vista consegue ver daí e se você não consegue porque bem-aventurada quem ouve também olha só o que diz é a linguagem pactual está estabelecendo aquele monte Ebal Monte Jerezinha um monte maldições no outro monte o pacto e as condições vão cruzando as verdades pactuais se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno que hoje ordeno o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra novamente ele diz se ouvires a voz do Senhor teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos não vou lê-las aqui são muitas mas só apenas o versículo 3 diz assim bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo depois ele passa a falar do ventre dos filhos e um tantão de outras coisas por que que essa linguagem é importante entender isso aqui dentro da condição pactual porque você vai perceber lá atrás no versículo de número 7 quando ele vai dizer assim a terra está assolada a lavoura está sendo devastada por que? porque as condições pactuais não estão sendo observadas a vida na qual vocês se encontram é a investida dos inimigos tem a ver com a não observação das condições estabelecidas agora olha um outro texto segundo livro das crônicas versículo 7 capítulo 7 versículo 14 texto muito conhecido se o meu povo se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra são condições pactuais se você comete pecado se você se distancia de Deus mas se você não tem uma confissão que tenha conexão com o abandono do pecado você será privado do alívio da paz eu não estou dizendo que um crente salva e perder a salvação mas ele perde algumas coisas ele perde a alegria da salvação ele definha existencialmente e espiritualmente é por isso que Davi quando não confessa o seu pecado depois de confrontado com o Natan ele fala assim Deus restitui-me a alegria da salvação Davi é um homem salvo uma vez salvo salvo para sempre mas se não for observar as condições pactuais essa pessoa embora salva é uma pessoa triste uma pessoa sem vida uma pessoa sem brilho com o evangelho uma pessoa sem entusiasmo talvez ela ela transita e é assim que acontece mas ela não vivencia o melhor de Deus na relação de comunhão com Deus ah pastor coisa do antigo testamento novo também tem Romanos capítulo 10 versículo 9 falando salvação se com a tua boca confessares Jesus com o Senhor condição se com a tua boca confessares Jesus com o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou o tempo e os mortos será salvo envolve coração como o texto de Romanos também diz mas envolve também o verbalizar o professar o assumir a identidade e dizer quem você é e o que é Jesus pra você Jesus é Senhor pra mim isso é condição agora olha o eco da primeira carta de João lá em Isaías de novo se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça condição é preciso que haja confissão é preciso que haja arrependimento é preciso que que se achegue a Deus é preciso que escute o convite de Deus mas ao mesmo tempo é preciso observar as condições pactuais estabelecidas em Cristo Jesus é preciso confessar o Senhor Jesus é preciso confessar os seus pecados reconhecer que Deus fez a obra nele mas que envolve em você a sua responsabilidade o texto de Isaías diz se quiser diz e me ouvir diz é preciso fazer um movimento em vir em acolher o convite mas é preciso mais do que isso é preciso me ouvir comereis o melhor dessa terra esse verbo ouvir em Isaías é um verbo muito especial é um verbo muito especial não se trata de escutar é de ouvir e ouvir atentamente abrigando no coração e experimentando as mudanças que são peculiares daquilo que o evangelho faz na mente e no coração é mais do que escutar é ouvir e ouvir com disposição de alma de coração ah não adianta você escutar o convite aqui nessa manhã fazer algum movimento mas não decidir se submeter as condições pactuais em Cristo não adianta é preciso confessar é preciso crer é preciso abandonar os pecados para experimentar coisas grandes preste atenção aqui preste atenção aqui havia uma empresa que ela estava para fechar suas portas ninguém fazia nada todo mês aquela empresa fechava no vermelho o proprietário os empregados amedrontados e o que se via é que havia um impeditivo de crescimento ninguém fazia nada ninguém assumia a dianteira ninguém assumia a responsabilidade e todo mês aquela empresa estava numa perrengue financeira todos os funcionários desmotivados sem brilho sem entusiasmo sem fazer reciclagem sem atender bem os seus clientes ninguém fazia nada ninguém assumia a dianteira dos negócios um dia os funcionários chegaram na empresa e encontraram um cartaz no portão da empresa grande com letras garrafais que dizia faleceu ontem à noite aquele que impediu o seu crescimento uau faleceu ontem à noite aquele que impediu o seu crescimento e todos estão convidados a se dirigirem ao pátio da igreja a quadra de esporte da igreja não da empresa lá onde está sendo velado o corpo aquele primeiro aquela primeira notícia fez com que a atmosfera o ambiente ficasse com aquela áurea de tristeza de abatimento logo cedo receber essa notícia mas de repente da tristeza passou-se para a curiosidade a curiosidade em saber quem é que estava impedindo o crescimento dos demais e alguns perguntavam quem é quem é essa pessoa que estava atrapalhando o meu crescimento e outros afirmavam ainda bem que o infeliz morreu ainda bem que ele morreu de repente cada qual por sua vez é convidado a se aproximar do caixão para ver quem era o morto quem estava impedindo o crescimento do outro e quando se aproximavam do caixão cada qual em sua vez voltavam como que engolindo seco ficando após um momento de reflexão de silêncio cabisbaixo reflexivo no visor do caixão havia um grande espelho e quando você se aproximava aquela pessoa via a si mesma via a si mesma quem impedia o avanço da empresa cada qual na sua responsabilidade de experimentar o melhor de ver a pujança da empresa da empresa a prosperar financeiramente para que ninguém pudesse ficar amedrontado era cada pessoa que ali se encontrava que nunca fez nada que nunca se movimentou e não é extraordinário isso irmãos porque a chave a chave para você experimentar a comunhão com Deus a chave para você experimentar uma vida pujante com Deus uma vida extraordinária uma vida sobrenatural uma vida na qual o evangelho não é só de verbalizar é um negócio que alcançou sua mente e seu coração a chave para experimentar as grandes coisas com Deus na vida com Deus é obediência é obediência não basta dizer que tem fé e viver uma vida divorciada dos preceitos e dos mandamentos de Deus a chave para experimentar o milagre de Deus nessa terra enquanto Deus nos dá vida e no exercício da nossa vocação das coisas extraordinárias chama-se obediência se quiseres e me ouvires comereis o melhor dessa terra como que você quer experimentar o melhor de Deus se você continua rebelde se você continua endurecido se você até escuta o convite mas não acata o que o convite também estabelece enquanto condições é preciso é preciso ouvir atentamente a voz de Deus é preciso entender é o apóstolo João na sua carta na sua primeira carta de depois de falar do evangelho de dizer filhinhos meus não pequeis se todavia alguém pecar temos advogado junto ao pai Jesus Cristo justo além disso ele é propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios pecados é evangelho evangelho mas de repente ele diz assim olha aquele que diz que conhece o senhor e entretanto não obedece os seus mandamentos é mentiroso é mentiroso ah pastor eu sou camovinista presbiteriano reformado meu avô era crente minha mãe era crente mas se você não lida de modo a responder com obediência as condições do parto em Cristo você é mentiroso você não conhece o senhor Jesus coisa nenhuma conhece que eu ouvi falar mas não conhece de tê-lo dentro do seu coração na sua vida presidindo governando sendo o senhor melhor da sua vida estão entendendo aqui irmãos estão entendendo se me ouvirdes se quiseres e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra terceiro a consequência a consequência versículo de número 20 mas se recusar e fortes rebeldes pense do convite pense na natureza do convite pense em quem está fazendo o convite pense na oferta do convite do que é oferecido no convite de repente a pessoa recusa mas se recusar e fortes rebeldes sereis devorados a espada porque a boca do senhor disse o mesmo Deus que diz eu vou remover toda a sujeira de vocês toda a impureza de vocês eu vou levar isso para longe eu vou conceder perdão a vocês mas se vocês não observarem se vocês recusarem a espada virá se as condições pactuais não forem observadas e acolhidas a punição viria para o povo a retribuição ela deveria ser a altura da transgressão do povo olha a espada vocês serão eliminados se vocês não se curvarem se vocês não se curvarem li essa semana uma história que na região oeste dos Estados Unidos um homem um acesso de raiva de fúria ele sacou do seu rifle e atirou no seu companheiro e o matou e o estado no qual ele vivia tinha a pena de morte depois de ser preso e de ser levado ao tribunal ele foi sentenciado a pena de morte a pena de morte os seus amigos mobilizaram se mobilizaram fizeram um abaixo assinado e recorreram ao governador daquele estado pedindo ao governador que pudesse olhar para aquela situação e pudesse assim conceder perdão àquele moço o governador pensou ponderou olhou as argumentações dos amigos o histórico do moço e porém o governador decidiu conceder o perdão mas com uma condição eu quero ir à prisão eu quero conhecê-lo eu quero olhar nos olhos dele eu quero entregar de minhas próprias mãos um perdão para ele e o governador chegou à prisão e foi anunciado ao preso que estava ali uma pessoa que queria visitá-lo e ele disse não, eu não quero receber ninguém eu não quero receber ninguém pensando ele que se tratava de mais um pastor que estava levando um consolo um ânimo naquela reta final da sua existência o governador ficou muito decepcionado com o coração arredio endurecido daquele homem que recusou receber o governador que estava de posse do perdão assinado de modo legal para que ele pudesse sair da cadeia e não ser penalizado com a pena de morte e com a péssima impressão que o governador teve o governador recuou e tirou do seu bolso o perdão e rasgou e foi embora mais tarde o preso foi avisado de que estiveram naquela cadeia o governador que havia levado em seu bolso para entregar de suas próprias mãos o perdão para aquele preso que estava sentenciado a pena de morte e ele fica angustiado e ele mobiliza tenta mobilizar os seus amigos para que pudesse numa reta final quem sabe encontrar novamente o favor do governador entretanto diante das tentativas e aquela altura do campeonato era tarde demais o perdão foi recusado o perdão foi recusado talvez você venha aqui nessa manhã Deus tem nas suas mãos Deus tem nas suas mãos grandes poderosas e paternais o perdão para lhe conceder mas você está se mantendo numa condição de recusa você não quer se aproximar você não quer receber você não quer comparecer à presença dele não restará outra alternativa senão a morte a espada do juízo final de Deus virá sobre a sua vida escolha a vida nessa manhã e se achegue para receber o perdão do Senhor nosso Deus fique em pé fique em pé nessa manhã ah queridos há um convite nessa manhã há um convite nessa manhã você tem todo o direito faz parte de quem você é e da sua decisão você tem todo o direito de recusar falar não quero não preciso tenho vergonha eu não sei eu não consigo ah o convite é do Senhor é do Pai do nosso Senhor Jesus convite tem um embasamento legal naquilo que o Senhor Jesus fez pode vir não tem aqueles pecados que estão achatando você oprimindo você Deus está falando pode vir pode vir com essa bagagem toda venha porque eu vou remover tudo isso eu vou remover tudo isso mas não só venha com a proforma venha com os ouvidos para ouvir e obedecer o que eu tenho para dizer de como que você deve viver compareça a presença de Deus agora aí onde você está coloque sua vida diante de Deus fala Senhor são muitas coisas que eu fiz são muitas coisas que pensei são muitos caminhos tortuosos que trilhei mas eu entendi o convite eu quero estar a tua presença eu quero eu preciso eu não só quero eu preciso desse perdão eu não aguento mais eu não aguento mais as minhas noites estão cumpridas eu deito um travesseiro e lá está o sentimento de culpa Deus está dizendo pode vir pode vir esse convite é para você para mim e para todos nós Deus está falando conosco nessa manhã recusar é um perigo manter-se distante é uma tragédia venha o caminho para você percorrer e se achegar a Deus é Jesus e é em Jesus que Deus te contempla com graça e com perdão se achegue se achegue diante dele entregue a sua vida ao Senhor Jesus nessa manhã arrependa-se dos seus pecados creia no que ele fez que foi suficiente é definitivo é cabal resolveu definitivamente para nós de uma vez por todas curve-se diante do Deus majestoso e gracioso e bom que está aqui entre nós eu poemю para nós nós vamos e bom e bom e bom e bom